Cruzeiro então, né? Cujos rivais estão... O rival de sábado, o jogo é sábado, 16 horas, né? O jogo de domingo, RT e Atlético em Passos, em Minas, a detentora dos direitos do Campeonato Mineiro quer mudar de horário, ainda não tem nada definido, por causa dessa votação do processo de impeachment na Câmara Federal. Olha lá, hein, deputados. Vamos ver direitinho esse negócio aí. Meu caro Vibrantinho, para esse jogo de sábado, primeiro da semifinal com a América, previsões. Ah, se tem uma coisa que todo mundo sabe, quando eu falei que isso é questão de rivalidade, é da minha humildade. Você que está em casa, está almoçando aí com o bifão na boca, o arroz do peito, sabe disso que eu sou humilde. Então, no final de semana, nós teremos esse confronto com a América, com todo o respeito que, inclusive, o Borges merece, mas 4 a 1 Cruzeiro na casa deles. Esse Borges já está tremendo. Borges é jogador cio. Daqui a pouco a gente fala do Borges. Já que estamos falando do Cruzeiro, nesse momento o Fred está sendo esperado no campo, ele já chegou lá nas Laranjeiras, né? Essas imagens, óbvias, são de jogo lá. Confusões do Fred e tudo mais. Ele entrou em litígio com o Levi Coupe, né? O Levi está lá no campo, repórter descobrindo. Dizem que o Fred, o quê? O Fred está irredutível, né? Talvez queira realmente sair... É o Fred, é o Fred, é o Fred, é o Fred, é o Fred. Na verdade, pode ser apenas uma especulação, né? Mas que o Fred tem propostas de três clubes, tem. Um deles é o time do Felipão na China, um salário que estaria em torno de 500 mil dólares. Está bom para o Fred a essa altura? 500 mil dólares? O dólar quatro reais? Dois milhões, né? Puxaria, né? Puxaria. Mas que também o Cruzeiro estaria na parada para trazer o Fred. Acredito não. Não acredita, mas por favor, faça aquela sua apuração. Já estou aqui. Beleza. Daqui a pouco a gente volta a falar do Fred, porque agora é hora de falar de...